Quando meu coração me disser Busca a presença Quando eu me inclinar Pra te ouvir Não esconda de mim A tua face Não esconda de mim O teu rosto Pois tua face brilha como o sol E o teu rosto resplandece pureza E ninguém pode me socorrer Como o Senhor refugiador Pois tua face brilha como o sol E o teu rosto resplandece pureza E ninguém pode me socorrer Como o Senhor refugiador Refúgio na dor Vejo Seu templo E me transporto Para mais perto da presença Tudo Tudo Se tornavão Diante dos meus olhos Que contemplam Tua glória Vejo Vejo Seu templo Tua glória Eu nascer Eu nascer Eu nascer A Ti Eu nascer Eu nascer Eu nascer Eu nascer Eu nascer Glória Confiando em Tua obra Eu me lanço Eu me lanço Eu me lanço Eu me lanço por inteiro Para ver a Tua glória Tu és a visão dos meus olhos, Deus Eu nasci pra Te ver Minha amor Minha salvação Eu me lanço 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 Obrigado.